Oi, oi, oi meus brilhos do céu, tudo bom contigo? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu venho aqui com vocês para reproduzir mais uma maquiagem, Make by Brilhos do Céu, querida, sim, que eles desenharam, que vocês, meus seguidores, desenharam. E sim, galera, mulheres, eu tô amando reproduzir essas make que vocês estão desenhando, porque vocês estão mandando muito bem, entendeu? E hoje eu vou estar desenhando essa make aqui, ó, desenho não, fazendo essa make aqui que a seguidora desenhou, que é um delineado azul, né, aquela coisa arada toda, e grite. Ela falou que eu posso escolher a cor do glitter, então vamos embora, tá, começar essa maquiagem. Uma aguinha, graças a Deus. Como sempre, eu venho com a minha pele pronta, ó, essa pele aqui, linda e maravilhosa. Profissional, que vocês aprendem aonde, querida? Aqui nesse vídeo, ó, aqui em cima é só acessar o card, que você cai direto no vídeo, aonde eu ensino essa pele aqui, pra tua razão, tá, pra debostar bem na cara dos animais e falar assim, olha aqui, olha aqui, maravilhosa. Maravilhosa. Então agora a gente vai começar a maquiagem, mas antes de eu vir aqui fazer este olho junto com vocês, eu faço esse olho até pra você aí ter uma noção de como é que vai ficar esse olho maravilhoso, tá? Então eu vou ali fazer esse olho aqui, ó, e eu já já venho aqui nesse vídeo, pra nós começar o nosso tutorial, tá? E a make de hoje, então, é esse delineado aqui, azul Maravicherrys, com glitter, minha filha. Ela falou que eu poderia escolher a cor do glitter, então este aqui que eu escolhi, olha, estão vindo super, super, super com essa make, olha só. Lindo, né? Agora vamos para o tutorial, prometo que não é muito difícil não, queridas. O que vocês vão usar, tá? Um delineador azul, caso você tenha. Eu usei pra fazer o delineador azul, o Clown Líquido, que Clown Líquido Paint Stick da Color Make, tá? Azul. Vamos lá. Esse delineado, tá, gente, ó, não vem na minha pálpebra móvel. Aqui no côncavo, tá? Ó, não tem segredo nenhum, tá? É só fazer um C e vir engrossando conforme você deseja, tá? Agora, com a paletinha da Ludurana, tá, queridas, azul, glue, esse tom aqui, esse tom aqui, vocês vão aplicar por cima do delineado, tá? Que a gente acabou de fazer. Vou pegar aqui a sombra. Aqui. Depois de ter selado, tá, este azul, eu venho aplicando o glitter flocado. Esse aqui, amores, não tenho nome, mas é um glitter flocado aqui, ó, furta-cor, lindo, maravilhoso. E eu colo ele com cola de cílios, tá, porque ele não cai no meu rosto, ele já cola direto. E, né, não tenho risco de soltar muito fácil. Então, eu aplico cola de cílios. Esse pincelzinho aqui já é o que eu aplico glitter, tá, de costume. Então, eu vou vir com esse pincel aqui. Segura aqui a minha pálpebra. E aplico o glitter. E agora eu vou aplicar cílios, tá, queridas? Meu Deus, posso esquecer de botar rímel. Ah, eu esqueci do rímel. Ó, vou aplicar rímel primeiro, tá? Doll is last. Sim, eu tenho, olha, muitos anos de faculdade de inglês aqui nas minhas costas. Isso aqui é difícil compreender a minha fala de inglês, assim, tão na ponta da língua. Esse aqui, tá, amores? Olha o tamanho da seda desse negócio. Maravilhoso. Feito o olho de milhões, agora eu venho aplicando o pen stick azul, né? Todo gesticulando o inglês hoje. Pra vocês terem com inveja. E aplico na linha d'água, tá? Para com o whisky, make de milhões. Agora, é só aplicar rímel nos cílios de baixo, minha filha. Esse aqui, ó, long lash da Louisanne. Finalizando esse olho aqui lindo, maravilhoso, cheris, tá, amores? Agora eu vou fazer um truque, tá? Não vou aplicar batom, vou aplicar sombra da paletinha da Ludurana. Eu venho aqui, ó. Tame o dedo. Aplico o gloss por cima. Esse aqui, bocão da Miss Lari. E esse é o resultado da nossa make super rápida, simples de fazer, queridas. O tutorial e make mais rápida que vocês já viram aqui nesse canal, olha só. E aqui, ó, eu fiz uma pintinha com sombra preta ali, um pincelzinho. Fiz uma pintinha aqui, pra ficar mais, dar um grau na make. E olha só, ficou maravilhoso, cheris. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se reproduzir, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, que eu quero ver, tá? E é isso, amores. Mais tutorial incrível aí pra vocês, tá? Olha isso, delineado. Gráfico com gritezinho. Hoje é o dia que eu tiro, assim, 1.500 fotos no meu celular, tá? Pra postar uma. E é isso. Deixa o like aí pra me ajudar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa maquilagem, se você usaria, tá? Porque eu usaria super, 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 tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!